Fernando Santos, secretário municipal do Adjunto de Turismo, queria que você falasse um pouco desse projeto que é do Conselho, né, o Conselho de Turismo, e qual a proposta dessa visita, né? Essa é uma iniciativa do Conselho de Turismo de Caxias para mostrar aos digital influencers e, lógico, para o resto do mundo, através deles, as belezas da nossa cidade, principalmente nessa época do ano e Caxias fica ainda mais bonita, toda iluminada, para o Natal iluminado. Perfeito. Obrigado.